de volta com o nosso espaço feminino hoje o tema é saúde na sala já estão ali preparadíssimos o neurologista Renato Gama e a neuropsicóloga Nayara Mota por um bate-papo muito legal que a gente vai ter já já sobre atenção e memória então você já pode aí já fazer o seu contato pelo telefone 21 12 6222 para você fazer a sua pergunta e interagir no programa de hoje mas agora a Sheila Vasconcelos que tá aqui com a gente vai tá fazendo uma torta de maçã muito muito bonita que você já tá vendo aí e segundo a Sheila não é difícil é fácil dá pra gente fazer é isso Sheila vamos começar a obra então então vamos lá a gente vai começar com 10 colheres de farinha aqui eu misturei a farinha integral com a farinha branca pra ficar mais saudável é a margarina 150 gramas de margarina é só e agregando aqui eu tenho duas xícaras pequenas de leite morno aqui eu tenho duas colheres de sopa de adoçante culinário em pó aqui eu tenho duas colheres de sopa rasa de fermento em pó duas gemas pode botar direto tudo e uma colher rasa de chá de chá de sal e aqui a gente só vai misturar tudo com a colher a gente vai envolvendo até fazer uma massa elástica precisa amassar com a mão tá vendo eu tô aqui eu tô aqui só brincando com a panela que ela ficou quente ai meu deus queimou esse daí a gente vai fazer o creme então mas eu tô tirando um pouco ela tá quente aqui ela vai envolver até ficar elástica a consistência é essa mesmo o sabor dela é o diferencial você pode usar no lugar do adoçante você pode usar o açúcar faz bem pra memória pra quem tá de dieta como algumas pessoas como eu a gente usa o adoçante em pó então você pode escolher pode fazer toda com farinha branca bom pra você que tá de olho na receita não fica preocupada não a gente já já vai rodar a cartelinha aí com todos os ingredientes que você vai precisar pra fazer a nossa torta tá agora eu vou forrar a forma de fundo removível que já tá untada e enfarinhada untadinha e enfarinhada enfarinhada olha aqui o fundo dela oh oh é isso mesmo vai sair? não vai sair? fica aí isso aí aqui a gente vai botar a massa ela fica nessa textura mesmo né? nessa textura mesmo aí aqui a gente vai cobrir e depois ela ela solta todinha do do fogo fica fica tranquila Sheila que a gente tá na vou botar só as laterais pronto pronto aqui a gente cobre as laterais pra ela ficar bonita que nem aquela e vamos partir pro creme ok? ok ok ó já tá forrado aqui aqui só vai o creme mas esses cantinhos aqui todos tem que tá bem cobertinhos? ela vai crescer ainda né? ah ela cresce quanto mesmo massa no canto melhor né? tem gente que não gosta de muita massa né? é que fica bonito olha só Super Bruno mostra aqui pra amiga de casa olha como é que fica bonito se você deixar bem altinho o fundo aqui ó ó isso aí fica pronto eu queria perguntar do quarteto fantástico que tá lá na suíter se vai rolar o quarteto tá aqui completíssimo ah tá vai rolar então o que que você quer Sheila? vamos começar a fazer o creme então pronto aqui já está o creme são é meio litro de leite eu uso também o semi desnatado aqui e a gente vai fazer um creme aqui nós temos a o adoçante deixa eu pegar uma colher quer passar pra lá isso? pra você? é melhor né? esse aqui é o adoçante em pó também quem quiser pode fazer com açúcar 3 colheres de sopa de maisena 2 gemas e uma colher de chá de manteiga aqui é a mesma coisa só que a gente vai dissolver com cuidado pra ela não embolotar a maisena e esse processo é um processo só de ter o ponto né Sheila? só ter o ponto ele vai engrossar 3 colheres de sopa de maisena ele vai virar um creme aí quando engrossar a gente vai colocar sobre a massa e aí vem a parte mais divertida que é a parte da decoração ah essa parte a gente não pode perder tem que pegar todos os detalhes e agora essa parte aqui Sheila? essa parte daqui o que que eu faço? vai pra... não, fica aí fica aí ela não é pré assada ela é assim ela faz de uma vez só você coloca de uma vez só presta atenção no teu serviço olha isso você tem que deixar esperando o creme o creme não vai para o forno não há necessidade de essa decente desse jeito se eu estou exercitando sua memória mas não é bem assim mas você gosta bom agora esse detalhe vai ter esse detalhe é do creme que vai ter que entrar num ponto aí né? isso ponto aquele de mingauzinho assim? isso isso não muito grosso mas mais um pouco ele ainda está muito líquido ó então vamos lá não tem problema fica deixa eu só botar aqui assim pra você se quiser aumentar um pouquinho o fogo pode aumentar isso pode botar sete, seis quanto você quiser as maçãs já estão aqui ó cortadinhas bem fininho e a gente leva no microondas por dois minutos ah você cortou olha ela cortou bem fininha as maçãs levou sem nada eu só piquei um pouquinho de adoçante mas quem não quiser não precisa colocar tá foram então pro microondas dois minutinhos? dois minutinhos muito bem não tá indo tranquilo, tranquilão é você que tá com a gente hoje e tá fazendo aniversário felicidade um beijo no seu coração e que o dia hoje seja um dia de reflexão e o que é preciso ser feito hoje não deixa pra amanhã hoje é dia de sorrir mais amar mais abraçar mais ser ágil em perdoar é seu aniversário felicidade no vídeo o seu presente felicidade felizes são aqueles que ajudam os pobres pois o senhor Deus os ajudará quando estiverem em dificuldade quando estiverem doente de cama o senhor os ajudará e lhes dará saúde novamente é o salmo 41 os versículos de 1 e 3 felicidade versículos de 1 e de não é versículo 1 e 3 vamos lá o nosso creme já tá aí quase tá quase chegando ao ponto quase é assim mesmo tem que ficar mexendo tem que ficar mexendo senão ele embolota mas se embolotar se você bater com o fuê ele que é aquele aquele instrumento ali ele dissolve a gente consegue então rodar pra ela a cartela pra ela ver pode o que que ela vai precisar você fala pra ela cheira enquanto você mexe você é que eu mexo o molhinho dá pra ver sim eu posso ler sim pode é pra massa nós usamos 10 colheres de sopa de farinha de trigo integral uma xícara pequena de leite semi desnatado duas gemas 150 gramas de margarina duas colheres de sopa de adoçante em pó pra uso culinário duas colheres de sopa rasas de fermento em pó e uma pitada de sal pro creme pro creme foi meio litro de leite semi desnatado duas gemas três colheres de sopa de maisena uma colher de sobremesa de margarina duas colheres de sopa de adoçante em pó pra uso culinário e pra cobertura nós usamos duas maçãs médias cortadas bem fininha e uma colher de sobremesa de adoçante culinário em pó pra salpicar e canela em pó pra salpicar também olha 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 e o creme está pronto olha olha gente corre super bruno foi só falar a cartela que já viu foi o tempo perfeito olha exatamente nesse ponto ou vai esperar mais não tá bom olha isso eu posso colocar então pronto olha é o ponto do mingau pode tirar cheira pode tirar não precisa preocupar com é o ponto do mingau mesmo né e pode colocar a massa o creme quente sobre a massa não tem problema gente essa torta Nathalie vai fazer essa torta Nathalie tá lá na suíter eu tô de olho na receita tá dirigindo o programa e tá aí né de olho na receita tá cortando as imagens e vendo é isso tá vendo quero só ver se vai fazer em casa não precisa esperar esfriar então não e aqui a gente vai cobrindo ela toda isso aqui vai endurecer quando a gente colocar ela no forno pra completar nós vamos colocar as maçãs e essa aqui é a parte divertida ai que legal gente olha a gente vai desenhando quer dizer agora é a hora de você decorar bem bonitinha arrumar bem bonitinha e curtindo os contatos da Sheila Vasconcelos estão no vídeo pra que você possa tirar dúvidas se quiser enfim esse esse é um site né www histórias de hipoglicemia eu sou diabética então tem muita receita e tem muitas histórias da minha vida com a doença né e eu tô aprendendo a cozinhar cada vez mais saudável pra poder me cuidar melhor por isso que eu tô estudando gastronomia agora muito legal e aí vai até a volta toda Sheila se você quiser a sua mão tá limpa se você quiser usar a mão vai ficar mais fácil também não tem problema amiga de casa ela entende que essas coisas tem que ser com a mão na massa mesmo é tranquila agora eu achei muito bonito porque você colocou no microondas deu uma cor real sua cor dessa maçã né gente ficou bonita ela e ela realça o vermelho né fica quase o rosa né isso foi foi achei bacana então coloca no microondas fatia ela e coloca no microondas dois minutinhos sem nada você colocou um pouquinho de adoçante mas quem tem o paladar mais pro pro doce não gosta de coisa muito doce não precisa porque a maçã já fica doce e beça depois que ela cozinha você pode cortar em meia lua pode cortar ela inteira e aqui a gente vai terminando aqui e vai decorando conforme você quiser decorar a sua torta de maçã quanto tempo no forno Sheila? trinta quarenta minutos ó sugestões 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 de outras possibilidades aqui pra você tá fazendo a sua torta ó de tamanhos diferentes aqui ó fundo falso individual né já temos mãos aqui mãos 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 que clamam ó menorzinha também pra vender quem quiser ah sugestão né pra vender que legal então é isso ideias e agora chegando ao fim da decoração aqui da torta Sheila você você vai colocar alguma coisa em cima não ela vai assim mesmo só a canela só a canela mesmo agora a canela e pronto ficou bonito? adorei olha isso vai pro forno agora trinta quarenta minutos até a gente ver que ela tá torradinha em volta mas trinta minutos então pronto tá vendo só? beleza Sheila volto já já aqui com você ok tá? porque a gente vai ver como é que ficou a torta então já já eu volto aqui pra nossa cozinha agora é o seguinte bate papo sobre atenção memória no nosso espaço hoje com o doutor Renato Gama neurologista Nayara Mota neuropsicóloga gente vamos então poder aí conversar com o pessoal de casa e que bom que vocês estão aqui pra esse bate papo pra quem tá acompanhando o programa a partir desse momento que começou aí a ver o telefone pra você ligar pra gente o vinte e um doze meia dois 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 é o telefone pra você entrar em contato agora e tirar sua dúvida sobre atenção e memória é doutor Renato como é que a gente pode é distinguir assim entre um esquecimento um esquecimento e algum problema realmente na memória como é que a gente faz essa distinção então a resposta depende do tipo de problema de memória certo o que mais frequentemente aflige as pessoas é a doença de Alzheimer que tem uma característica muito marcante que é a perda de memória pra fatos recentes e a preservação pra fatos antigos então quando isso acontece a gente sempre tem que pensar nessa possibilidade obviamente numa faixa etária que seja compatível com esse diagnóstico ninguém vai pensar num Alzheimer pra uma pessoa jovem e é relativamente comum jovens irem ao consultório por falta de memória então habitualmente eles não falam isso que é pra fatos recentes e os fatos antigos estão preservados e geralmente são pessoas que estão fazem mil coisas ao mesmo tempo fazem diversas atividades estão com a cabeça sobrecarregada geralmente são pessoas que não tem atividade física não tem atividade de lazer de prazer então são tipos diferentes de falta de memória e muitas vezes a falta não é de memória e sim de atenção pela quantidade absolutamente louca de informações que ela tem que processar durante o dia esse nosso estilo de vida né Nayara que você estava comentando no primeiro bloco realmente deixa as pessoas se elas não procuram ajuda específica deixa as pessoas preocupadas em algum momento porque a pessoa fica eu estou com um problema aqui não estou conseguindo guardar esses dados não estou conseguindo assimilar essa informação corretamente e gera esse problema né e muitas vezes questões também quando a pessoa está mais depressiva ou está ansiosa também traz estas queixas e aí também é importante fazer essa discriminação porque esses aspectos também vão influenciar na sua ativação da memória ou da atenção então é importante fazer uma uma consideração mais ampla dos diferentes fatores que podem estar determinando aquela condição que ele expressa como uma queixa de memória quando a pessoa chega com você para fazer algum tipo de avaliação algum tipo de pedido realmente de uma demanda vem contigo com uma demanda de memória é o que que primordialmente você avalia é claro que você vai ouvir né a queixa a demanda mas o que que você necessariamente avalia quando você precisa saber se a questão é atenção memória isso a gente faz uma avaliação neuropsicológica bem ampla então a gente vai valorar diferentes funções tem a memória e na memória você tem a memória visual memória verbal tem também aspectos de memória operacional você vai também avaliar a atenção funções executivas diferentes funções e vai ver como está aquele perfil dele e relacionar sempre isto com a anamnese que você faz da pessoa então e sobretudo com essa queixa que ele traz até que ponto essa queixa pode ser justificada por esse perfil neurocognitivo que ele está apresentando ou não então é isso como ele falou tem muitos casos que se apresentam como queixa de memória mas quando você vai explorar pode ser uma disfunção por exemplo nas funções executivas que isto impacta ou na atenção que isto impacta e no cotidiano as pessoas sempre vão identificar isso como queixa de memória e é o que mais leva elas ao consultório temos uma ligação alô alô boa tarde boa tarde é Fátima isso? é isso meu amor querida olha só eu tenho a minha mãe ela tem 83 anos e ultimamente agora ela está se esquecendo das coisas a gente quer levá-la ao médico e minha irmã ela não quer ir e ultimamente agora ela fica vendo as coisas fica assim pra gente deixa essas crianças tudo aqui olha só como é que vocês conseguem isso ela está vendo muita coisa muita coisa mesmo eu não estou eu não sei nem o que é que você faz a minha irmã fala fala mas o que é que ela vai fazer eu queria que vocês me desse assim uma orientação o que é que eu faço ela tem 83 anos sim Fátima espera só um pouquinho o doutor Renato o doutor Renato conseguiu compreender a se eu entendi bem o que a Fátima falou parece que a mamãe dela está tendo alucinações isso ah ok então é comum no processo de o processo de de envelhecimento cerebral ele se caracteriza pela perda precoce de células que produzem a química da memória a química da memória é a acetilcolina então quando essas células começam a morrer pelo próprio processo da idade o envelhecimento elas começam a deixar de produzir acetilcolina mas o cérebro ele envelhece de uma maneira global e uma das coisas que pode acontecer também é um aumento da concentração de dopamina principalmente na parte frontal do cérebro e isso dá o que a gente conhece habitualmente como alucinações então a pessoa pode ter a sensação de que está conversando com pessoas que já morreram geralmente são pessoas que ela se lembra do passado então ela fala ah o fulano às vezes um parente que já morreu há muito tempo ah mas eu falei com fulano hoje ele me disse isso ou aquilo esteve aqui em casa então é muito comum esse tipo de queixa principalmente no idoso que tem a doença do tipo a demência mesmo um tipo de demência comum na demência tipo Alzheimer vamos para o intervalo e nós vamos voltar já 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 pegando aqui o gancho com o doutor Renato da seguinte situação até por conta da ligação da Fátima se em algum momento nesse nesse estágio da vida onde o envelhecimento está ocorrendo é no caso da Fátima da da mãe dela né mãe se a possibilidade de uma medicação também que a gente não saiba possa estar fazendo algum tipo de efeito nesse sentido mas a gente vai deixar essa resposta para o outro bloco aguardamos você já já eu quero mais mais alegria mais mais boas novas mais mais paz de Deus pra mim